A CIDADE NO BRASIL Eu recebi o recado de que a senhora ia lá em casa para me agradecer. A senhora Wilkes, a senhora deve ter perdido o juízo. Eu vim assim que escureceu para dizer que a senhora não devia nem pensar em fazer uma coisa assim. Ora, eu... E a senhora... Ora, isso não seria uma coisa sensata. Não seria sensato ir lá e agradecer pela sua bondade de salvar o meu marido? Senhora Wilkes, nesta cidade nunca existiu uma mulher tão gentil como a senhora. Eu estou falando do dinheiro do hospital, está lembrada? Eu não me esqueço de uma gentileza. Eu pensei na senhora ficando viúva com um filho pequeno, se enforcassem o senhor Wilkes. E o seu filho é muito bonito, senhora Wilkes. Eu também tenho um filho, por isso eu... Tenho um filho? E ele mora... Não, não, não. Ele está em Atlanta. E ele nunca esteve aqui. Ele está fora na escola. Eu não o vejo desde pequeno. Bom, de qualquer modo, se fosse o marido da senhora Kennedy sozinho, eu não o ajudaria, mesmo que o capitão Butler pedisse. Ela é uma mulher muito insensível, andando sozinha por Atlanta. Ela o matou como se tivesse atirado nele. Não deve falar assim sobre a minha cunhada. Por favor, não fique assim, senhora Wilkes. Eu esqueci o quanto gosta dela. Mas não tem a mesma classe que a senhora, e eu não posso deixar de pensar dessa maneira. Bom, de qualquer modo, eu tenho que ir embora. Eu tenho medo que alguém reconheça a charrete se eu ficar aqui por mais tempo. Isso não ia lhe fazer bem. E, senhora Wilkes, se a senhora me vir na rua, não precisa falar comigo. Eu entenderei. Terei orgulho em falar com a senhora. Orgulho de lhe dever a sua obrigação. Espero reencontrá-la. Ah, não. Não seria sensato. Boa noite, senhora Wilkes. Boa noite, senhora Watley. E se engana quanto a senhora Kennedy. Ela está sofrendo por causa do marido.